Já fui pião de rodeio, eu gosto de vaquejadas Hoje só de camarote aqui nas arquibancadas Ainda tenho ciúme do cavalo e da minha cela E da minha joia rara que se chama Isabela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Oi! Eu quero mandar um abraço para o meu parceiro Artizoério, lá em Cruzeiro do Sul, Bahia Obrigado! Se o pai dela descobrir a coisa vai ficar ruim Só porque eu gosto dela e ela gosta de mim Ela gosta de montar e no meu cavalo sonzinho Eu me fingo de carente pra ela me dar seus carinhos Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Tô namorando ela quase um ano já se faz Ainda não tive coragem de me apresentar seus pais Tô numa vida boa só nas passarelas É lá nas vaquejadas onde eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Tô namorando ela quase um ano já se faz Ainda não tive coragem de me apresentar seus pais Tô numa vida boa só nas passarelas É lá nas vaquejadas onde eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha donzela? É lá nas vaquejadas que eu encontro com ela Cadê minha morena? Cadê minha morena? Cadê minha... Legenda por Sônia Ruberti